Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Loial 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 Segura teu filho no colo Sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Não é sobre ter todas as pessoas do mundo É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também tremorado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trembala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Loial, 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 loial Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trembala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo Tão vasto e bonito é saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu Alguém levantar agora e levanta o papel Um, dois, três e... Valeu, cara, obrigado Valeu, cara, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau